O bizarro caso da boneca que envelheceu. Tudo envelhece, mas você se vira um boneco de envelhecer? Se não, fica até o final desse vídeo e entenda esse bizarro caso. Quando as bonecas envelhecem, elas tendem a parecer assustadoras. O cabelo cai, a cor desbota, aparecem rachaduras e às vezes os olhos desaparecem. É um processo natural que acontece com o tempo. Ou seja, isso é comum para qualquer tipo de material, até mesmo para bonecas. Mas essa específica é diferente. Ela envelheceu como uma pessoa, embora muito mais rapidamente. E há quem diga que esteja relacionado diretamente a algo sobrenatural. A família em questão é desconhecida, pois ela preferiu o anonimato. Mas a história é bastante simples. Eles eram um casal comum, que tinham filhos. E em um aniversário ou no Natal, compraram uma boneca para sua filha. Era uma boneca comum. Sem nenhuma normalidade aparente. A menina amava a boneca, mas como a maioria dos brinquedos e objetos infantis, Ela foi mais tarde esquecida, quando a filha cresceu. Como é um processo natural, depois que eles cresceram, eles casaram e saíram de casa. Ou seja, cada um para o seu canto. Mas os pais, em vez de jogar os brinquedos fora, acabaram guardando eles no sótão. Todos os brinquedos e a boneca. Embora a boneca tenha sido bastante utilizada para brincar, Ainda estava em boas condições, quando foi colocada em uma caixa e esquecida. Onze anos depois, A família estava limpando o sótão como de rotina, né? De tempos em tempos. E acabaram encontrando uma coisa. Que coisa? Você quer saber mesmo? Sim! Eles encontraram uma boneca com uma aparência bastante estranha. Isso porque ela estava enrugada e envelhecida como uma pessoa muito idosa. Os braços estavam rígidos e mumificados. Havia rugas ao longo de todo o seu comprimento. No entanto, as roupas fizeram com que eles reconhecessem qual era essa boneca. Também havia outros objetos na caixa dela. E eles perceberam que era a boneca de suas filhas. Antes com a cara de bebê. Agora tinha envelhecido. Só que incrivelmente ela envelheceu. Como um ser humano. As rugas estavam todas nas áreas certas, Mas eram nos olhos que eram mais assustadoras. Isso porque as expressões de idade eram como de uma pessoa. Como uma era latente entre eles. O que se fazer nessa hora? Vamos sumir com essa boneca? Claro que sim! A família acabou se livrando da boneca. Os novos donos também desfizeram da boneca. E hoje não se sabe onde a boneca está. Agora vamos para as possíveis teorias. Há um certo debate de como realmente essa boneca veio envelhecer. Mas os poucos colecionadores de bonecas que existem no mundo dizem que o material se degrada. É uma espécie de podridão, assim como acontece com a madeira, até mesmo com os alimentos. No entanto, muitos contestam essas afirmações, como o fato de que a podridão da boneca geralmente deixa a boneca rachada, quebradiça, mas não enrugada assim. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Faz parte do apodrecimento do material? Ou será que tem algo sobrenatural por trás disso? De qualquer forma, a boneca tem uma aparência bem assustadora. Você também acha que a boneca tem uma aparência assustadora? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo. Tchau, bicho!